E de repente, dentro do Google em São Paulo, num auditório lotado de YouTubers, ele falou Qual foi o seu maior destaque em 2023? E é claro que a Tatatá Tagarela do jeito que é respondeu Bob, espera! Vamos começar do início Recebemos um e-mail secreto do YouTube com um convite para mais uma aventura em busca de conhecimento Nós explodimos de felicidade Mas como serei em São Paulo, longe de casa, precisaremos da força-tarefa dos incríveis 4 Pixadores TV FX O Ministério dos TV FX informa que 4 Pixadores são os inscritos do nosso canal TV FX no YouTube Que nos apoiou através de Pix para realizarmos aventuras em busca de conhecimento Mesmo sem saber como seria uma aventura, os 4 Pixadores TV FX nos apoiaram E seguimos, enfrentamos frio, fome, fogo e uma longa estada com um motorista muito mal-humorado E finalmente chegamos no prédio do Google Brasil Para o evento YouTube Shorts Creative Immersion E contou com a presença da Tiffany Metlube, a chefe global da comunidade de crentes do YouTube no mundo inteiro E ainda teve um bate-papo com Kaique Pereira do canal Escola para YouTubers Isa Duarte, Sal Sampaio e Renata Moniz Faltou você falar que tinham várias criaturas fantásticas Com cabelos cor-de-rosa, óculos diferentes Jogando Beyblade, fazendo mágicas Faltou só aparecer um Pokémon Mas o outro levou a fantasia de Pikachu Falando assim, até parece que a gente é normal, né? Tá, 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 tá Aqui ninguém é normal A gente comeu, bebeu, dançou Conheceu muita gente interessante Aprendemos uma porção de coisas legais Mas será que agora eu posso contar o que você fez no meio do auditório na frente de todo mundo? Calma aí, Bob Antes eu gostaria muito de agradecer aos 13 e 4 Pixadores da nossa 5ª aventura Sem eles, nada disso seria possível Apoiador número 1 IBS Cursos Livres Enovas Governance Simple Life Health Coach Anônimo 2 Claudinha Rossi Anônima 3 Lélia da Cuca TVFX Tigre Galáctico TVFX Davi, Zezé Miltinho Kiki Sofia Apelia Carla Vieira TVFX Davi Games e Glezuda Valeu demais! Esse evento foi apresentado pelo Alan Portes, gerente do Short no Brasil Ele criou uma dinâmica com microfone em forma de dado E perguntou quem gostaria de participar respondendo Qual foi o maior destaque no ano de 2023? E a Tatatá agarrou o dado e respondeu Tinha que ser ela, né, gente? No 2023, nosso canal ainda não tinha 100K E mesmo assim, a nossa comunidade nos apoiou nos eventos do YouTube em São Paulo Foram 4 aventuras em busca de conhecimento E mais essa, né, que foi a quinta Somos muito gratos à nossa família TVFX Acreditamos que juntos somos mais felizes Vamos conquistar o universo ao infinito e além! E aí, galera? Vocês são demais, gente Foi por causa de vocês que esses dois estão aqui Então, obrigado, família TVFX Mande uns mais aqui, tá bom?